Nesses dias de encontro aqui são oficinas formativas para tratar do novo ensino médio. São diretrizes para falar o que é a formação geral básica, o que são as trilhas de aprofundamento, projeto de vida principalmente, que são os novos eixos do novo ensino médio. Além também da educação profissional tecnológica que vai ser ofertada pelo Estado junto com algumas empresas parceiras. O principal impacto que vai ter vai ser na mudança da carga horária do estudante, que antes era 800 horas. E a partir do ano que vem, para os alunos do primeiro ano do ensino médio, passa a ser de mil horas anuais. Então passa a ser de quatro horas diárias para cinco horas diárias de aula. Além de, eram 13 disciplinas, eram 13 componentes curriculares e isso tudo foi juntado em quatro áreas do conhecimento e acrescentamos o projeto de vida também. A Secretaria de Educação, respeitando a preconização de uma lei federal, está implantando nas escolas do Estado de Mato Grosso esse novo ensino médio. O ensino médio, todo mundo sabe que é um gargalo na educação do Brasil. A gente precisa melhorar esses índices e essa formação que nós estamos tendo aqui, aqui nesse espaço, é justamente para isso, para a gente debater o ensino médio, implantar um novo ensino médio, criar novas perspectivas para os nossos estudantes, já que ele vai trabalhar com projeto de vida, vai trabalhar com itinerário formativo. Então a gente tem uma expectativa e uma perspectiva muito boa para a melhoria da educação no Estado de Mato Grosso, principalmente no ensino médio. A Secretaria de Educação está fazendo esse evento, vai farar esse evento também nas outras 14 DREs durante esse mês de novembro e início do mês de dezembro. Então todas as DREs, todos os municípios serão contemplados com essa mesma formação que está tendo aqui.